Como tocar a primeira música no acordeon do zero? Seja muito bem-vindo a nossa aula de hoje. Essa aula é para você que tem curiosidade de saber como que funciona esse processo de partir do zero e tocar já a sua primeira música. Na aula de hoje a gente fará uma simulação aqui de como é construído esse processo. E ao final da aula você terá todas as ferramentas que você precisa então para tocar a sua primeira música. Hoje aqui nessa aula você sim sairá daqui com os conhecimentos, com os pré-requisitos necessários para tocar a sua primeira música. Para você que está querendo dar o pontapé inicial, querendo iniciar seus estudos aqui no acordeon. Para você que já toca, é interessantíssimo também que você preste atenção na nossa aula e dê uma revisada aí no seu processo de estudo. Se você está seguindo esse passo a passo, pois eu sempre digo, iniciante, intermediário e avançado, o que mudam são os conteúdos, a maneira de se estudar é a mesma. Tá ok? Eu sou Flavinho Alves, professor Jacordion da Escola de Gaiteiros. A Escola de Gaiteiros é uma escola online, onde nós temos o nosso treinamento decifrando o acordeon. Mas enfim, o assunto hoje aqui é para você, como eu falei, que quer entender esse processo e já sair tocando a sua primeira música. Vamos começar? Eu quero que você entenda o seguinte. A metodologia que nós trabalhamos é aquela onde nós buscamos o entendimento do porquê das coisas. Quando nós conhecemos muito bem o percurso que nós vamos percorrer, fica muito mais fácil de nós chegarmos no nosso objetivo. Nós sabemos aonde queremos chegar. O que nós devemos fazer? Então, conhecer qual trajeto nós iremos seguir. Nessa primeira etapa, a gente vai fazer alguns exercícios preliminares, porque é assim que tem que ser feito. A gente eleva o nosso nível técnico até alcançarmos os objetivos, termos os argumentos necessários para que nós possamos, então, tocar a música. É uma música simples, uma música que eu compus para termos como exemplo, até se alguém quiser batizar ela depois, pode deixar aqui nos comentários uma sugestão de título. Mas é uma musiquinha simples, mas que desde o início nós já iremos trabalhar aí com as duas mãos. Isso que é interessante. Então, esse processo aqui serve de exemplo para você que já toca, mas de repente você está um pouco deslocado aí de qual caminho você tem que seguir. Tá bom? Eu vou tocar ela uma vez, depois a gente vai fazer o passo a passo. Mas antes, eu quero que você, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa aquele joinha aí para dar aquele incentivo para a gente. Siga a gente lá nas nossas redes sociais também, lá no Instagram, arroba Escola Gaiteiros. E também acompanhe a gente lá na nossa página no Facebook, a página oficial da Escola de Gaiteiros, que é facebook.escoladegaiteiros. Vamos lá. Do início, como se você tivesse comprado o seu acordeon hoje, para você entender de uma vez por todas como que é esse processo. E para você que já toca, assiste aí e veja se você segue esses passos quando você está querendo colocar uma música nova no repertório, tá bom? Pessoa acabou de comprar o seu instrumento. Vamos lá. A coisa mais importante que tem. Saber posicionar o instrumento da maneira correta aqui no corpo. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer essa regulagem, esse posicionamento. Aí nós iremos fazer dois exercícios muito básicos e bastante simples. Primeiro, para a mão direita e depois para a mão esquerda. Aí na sequência, juntaremos então as mãos para tocarmos a nossa primeira música, perfeito? O acordeon, ele deve sempre se posicionar em cima da sua perna esquerda. Olha só. É onde eu apoio o peso do instrumento. Sempre aqui na perna esquerda. Posiciono ele um pouquinho mais para o lado, colocou em cima da perna esquerda, ok? Dessa maneira, você veja que ele fica mais posicionado aqui no centro do corpo, quase embaixo do meu rosto. Não vou trabalhar tanto esse assunto porque nós temos aulas aqui no canal muito mais específicas, onde a gente trabalha a questão da regulagem das correias e também da postura aqui do instrumento, da posição correta. Aí você pode depois dar uma olhadinha aqui no canal e você verá uma aula exclusiva sobre isso, apenas isso. Vamos lá. Acertou a posição do instrumento? Primeira coisa, vamos começar com a mão direita. Se você está pensando em tocar, começando do zero, acompanhe essa aula, tá? Depois você pode parar a aula, voltar quantas vezes for necessário. Esse acordeão aqui é um acordeão 120 baixos. Então, nós precisamos aqui encontrar o nosso ponto de partida, que é a nota dó. Para esse estudo que nós faremos, a gente vai ter como referência a nota dó. Se o seu acordeão é 120 baixos, que segue essa configuração, nós temos a primeira nota que é o fá, a nota natural. Vamos prestar atenção aqui nas notas brancas, nesse primeiro momento. Então, você vai contar uma, duas, três, quatro. A sua quinta nota, a quinta tecla. Essa aqui será, então, a nota de referência, a nota dó. Você vai posicionar o dedo 1 nessa nota. Se o seu instrumento for um 80 baixos, geralmente os instrumentos que são de 80 baixos, eles não têm esta nota natural e também esta sustenida aqui, que é o fá e o fá sustenido. Ela parte aqui do sol. Então, você fará a conta. Uma, duas, três, quatro até o dó. Perfeito? Importante. O dó, olha só. Se você contou uma, duas, três, quatro, cinco. E na sequência, tem aqui duas teclas sustenidas, o bemóis, mas duas pretinhas. No caso, tem a corrigência que são teclado vermelho, dourado, enfim. Mas dá para diferenciar, né? O dó está aqui do ladinho, olha só. Aqui está o dó. Aí você tem essas duas teclas pretas aqui. Achou o dó, perfeito? O que eu quero que você faça? A partir do dó que você posicione, simplesmente, um dedo em cima de cada nota. Assim, olha. Conseguiu achar as notas? Agora você toma cuidado para não fazer isso daqui. Levanta um pouquinho aqui, estende mais seu braço e deixa em uma posição bem confortável a sua mão aqui. Olha só. Para você que está tirando qualquer outro tipo de música. Essa aula aqui é para as pessoas que estão começando. É de nível iniciante, tá bom? Se você já toca, acompanha com a gente para ver se você está seguindo também esse passo a passo. Colocou a mão aqui. Olha só. O que você vai fazer, então? Vai tocar uma vez em cada nota. Imagina uma pessoa caminhando num ritmo constante. Tá? Eu sei que aqui virão muitas perguntas do tipo Flavinho, o meu acordeão parece que não sai som. O fole, não sei o quê. Gente, presta bastante atenção. O fole tem que estar aberto em cima e também na parte de baixo, ok? Não deixe o fole fechado embaixo nunca, tá? Aí o que você vai fazer? Abre o máximo que você puder, depois fecha. Não se preocupe em ter que abrir e fechar. Não, pelo contrário, não pegue esse costume de abre e fecha, abre e fecha, a não ser que seja uma regra de estudo. Nesse caso aqui, você vai se preocupar simplesmente em... Aí eu vou fechar. Simplesmente isso, tá? Você se detenha, então, a abrir e fechar o fole. Desculpa. Abrir e fechar o fole de maneira fluida. Deixa o fole abrir, depois trazê-lo. Tranquilo. A ideia é o seguinte. Entenda o exercício. Perfeito? Entenda o exercício. Entenda que é um dedo em cada nota. Aí você vai contar assim, ó. Dedo 1. Anota aí. Polegar, dedo 1. Médio. Dedo 2. Desculpa. Indicador, dedo 2. Dedo médio, 3. Anelar, 4. Dedo mínimo, 5. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Cada um dos dedos recebe a numeração. Partindo do polegar. 1, 2, e assim também lá nos baixos, tá? Mas vamos aqui para o teclado. Quanto tempo eu preciso praticar isso até ficar bom? Entendeu? Leva um dia, dois dias, três dias, não importa. O importante é que você faça... Procura não fazer isso aqui, ó. Tirar os dedos em cima do teclado. Não, procura deixar o mais perto possível. Vamos separar por etapas esse estudo. Primeiro, aprenda essa etapa. Conseguiu entender? Pelo menos entendeu ao ponto de decorá-la? Agora vamos começar, então, aqui na parte dos baixos. Perfeito? Vamos lá. Os baixos, ao contrário do que a maioria pensa, ele tem, sim, uma mecânica até um tanto simples. Em outra aula a gente pode falar disso. O que eu quero é que você não se apavore aqui com a quantia de botões. Independente se o seu instrumento é um 120 baixos, um 80 baixos, aqui próximo do centro desse teclado dos baixos, nós temos um que ele tem uma marquinha bem ao centro. Esse é o nosso dó central. Essa nota aqui, ela corresponde a... Essa que nós treinamos aqui no teclado, esse dó. Olha só. Você tem que encontrar essa nota e colocar o seu dedo número 4 em cima. Aqui a posição da mão, você coloca até mais ou menos o meio, bem o meio da palma da mão aqui, para que você consiga alcançar. O importante é que você alcance o botão, o baixo aqui, dó, e toque ele com a ponta do dedo, assim, não assim, deitado. No momento que você colocar o quarto dedo no dó, ao lado dele, veja bem, os baixos funcionam nesse sentido aqui, ó. Tá? Nesse sentido. Então, colocou o dedo no dó, ao lado dele, digamos que a gente vai trabalhar com um companheiro do dó, que é o acorde maior. Exatamente aqui, ó. Confere aí se você está tirando esse som parecido com o meu, aqui, ó. Toma cuidado para não pegar... Trocar as fileiras. Não. Como eu falei, está vendo essa linha aqui, ó? É nesse sentido que os baixos são organizados. Tudo que tem nessa linha aqui refere-se ao dó. Então, ó, o dedo 4 e o dedo 3. Primeiro, tenta acertar esses dois dedos, 4 e 3, ó. Bem dessa forma. Achou! Aí a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Não interessa se você vai levar um dia, dois dias, mas é importante que você entenda que o processo é esse. Vamos dizer que você leve dois dias para conseguir fazer esse movimento. Olha só. Uma espécie de caminhada, tocando uma vez em cada baixo, ó. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa aula aqui, logicamente, né? Para não ficar uma aula muito extensa, eu vou estar apressando um pouquinho esse passo a passo. Porque você pode depois voltar o vídeo e assistir quantas vezes for necessário. Interessante é que você vá tomando nota aí de quais são os... né? Quais são os degraus que você tem que subir. Primeiro, entender a mão direita, pegar aquelas cinco notas, né? Dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Entendeu como funciona? Aí você vai para os baixos, entende como se encontra o dó e começa a fazer essa repetição. Tá? Agora, o passo número 3. Nós vamos fazer a seguinte contagem. Vamos para os baixos aqui novamente. Dá uma olhada aqui, ó. Eu quero que você veja o seguinte. Deixa eu tirar o microfone aqui para não atrapalhar a imagem. Nós vamos contar quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Aí, vamos dividir em blocos. A gente chama de compasso isso, tá? Vamos dividir em compassos de quatro tempos. Nós faremos, então, quatro tempos aqui em dó. Depois disso, nós iremos subir os dois dedos, o quatro e o três, de maneira igual. Olha só. Eu partilhei, então, para essa nova fileira aqui, que é a fileira do sol. E nós utilizaremos o acorde maior. Não se preocupa com os nomes. Procura achar esses botões, tá? Eu tenho aqui o dó maior. Subi, então, agora para o sol maior. E vamos fazer a contagem também de quatro tempos. Ou seja, cada toque em um baixo refere-se a um tempo. Vou fazer na prática aqui como é que vai ficar, tá? Achou o dó. Daí você vai começar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Agora o próximo um, ó. A gente parte para a fileira de cima. Um, dois, três, quatro. Agora o próximo desceu de novo. E eu vou ficar repetindo isso até ficar fluído, até ficar bom, gente, tá? Esse é o segredo. A repetição, tá? Eu digo sempre que é o milagre da repetição. É que faz com que as coisas aconteçam. Mais uma vez. Vai ficar assim, ó. Levo o fole até onde meu braço alcançar. Mais ou menos essa distância pode trazer de novo. Eu tento aproveitar ao máximo o ar aqui do fole, ó. Veja quantos compassos eu consegui fazer só fechando. Terminou? Volto abrindo. Vou apressar um pouquinho. Uma pessoa caminhando. Esse é o ritmo que você tem que ter na sua mente. Tá bom? Essa é a ideia. Veja bem. Primeiro passo, então, foi as cinco notas aqui no teclado. Ficou boa essa mão? Vou me concentrar, então, na esquerda. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Se você treinar o suficiente, você vai ver que talvez em um dia você consiga, então, dominar as mãos inseparadas, né? Inseparadas. Trabalhar com elas uma de cada vez. O próximo passo agora seria juntar as duas mãos nesse pequeno exercício. Eu sempre digo, não interessa se você vai levar um dia, dois dias. Tem pessoas que vão fazer tudo isso em apenas um dia. Tem pessoas que vão levar uma semana, um mês. Isso é o que menos importa. O que importa é que você entenda e faça da maneira correta, da maneira certa. quando nós juntarmos tudo, aí, então, você verá qual é o significado desse processo todo que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos juntar agora as duas mãos. Vamos ver como é que fica. Partindo do dó aqui na mão direita e também partindo do dó aqui na mão esquerda. Vamos aproximar um pouquinho só para ver. vou focar bem aqui no acordeão. Aí nós faremos assim. Os dois lados tocarão juntos e de maneira igual. Olha só. Lembra que aqui nós estávamos contando quatro tempos e no ao final do quarto tempo o próximo compasso que inicia no um a gente subia? Então, vai ficar assim. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um Eu apressei um pouquinho só para você entender o sentido desta pequena frase. Mas a ideia é que você fique repetindo isso. A subida sempre vai dar com o quinto dedo aqui no teclado. Essa é outra maneira também que você pode fazer sem precisar ficar contando. Olha só. um, dois, três, quatro e a descida novamente aqui no baixo vai se completar quando eu chegar aqui na nota dó subiu desceu subiu desceu subiu quando eu falo subiu estou ditando a regra do baixo aqui perfeito desceu vou fazer bem devagarzinho tá bom? vou voltar aqui concluímos então essa etapa gente funciona assim pensa na música como um objetivo que ele está lá em uma determinada altura pensa em uma escada e você está então subindo um degrau de cada vez você já sabe aonde você quer chegar você precisa simplesmente escalar um degrau de cada vez e não tentar dar um pulo aqui do primeiro degrau lá para o sexto aí o risco de dar errado o teclado é muito grande você precisa simplesmente fazer esse passo a passo treina uma mão depois treina a outra aí depois treina as duas juntas seguindo esse passo a passo quando você para você que já toca quando você tira uma música um pouquinho mais complicada o passo a passo é o mesmo domina a mão do teclado depois começa a colocar o baixo pode solfejar para acompanhar com a mão esquerda depois vai juntar as duas mãos de uma maneira mais lenta e assim por diante o processo é o mesmo o que muda é o conteúdo vamos supor então que você dominou este pequeno exercício essa subida e descida dos baixos tocando junto com a sua mão direita agora começaremos então a tirar a melodia aqui no teclado para tocarmos a nossa primeira música que vai dar origem a um shot perfeito eu vou tocar uma vez para você conhecer a música aí depois a gente vai fazer o passo a passo e você vai reconhecer esses elementos que nós acabamos de treinar aqui no meio dessa música deixa eu afastar um pouquinho tocar para vocês vamos lá partindo então a gente vai Está aqui. Não é, logicamente, não é uma música de concerto, de acordeon, não é nada mirabolante, mas é uma melodia tocada já com as duas mãos. É isso que eu quero que você entenda. É possível tocar em apenas um dia ou aprender tudo isso? Sim, depende do seu tempo. Como eu falei, se você vencer essas etapas todas em apenas um dia, em um dia você estará tocando essa pequena melodia. Mas isso, como eu sempre digo, é o que menos importa. O que importa é você estudar corretamente, não subir para o próximo degrau sem que aquele que você esteja, já esteja muito bem firme, muito bem dominado. Está ok? Os baixos, veja bem que é simplesmente aquele exercício que a gente fez. Quatro tempos no Dó, depois quatro tempos no Sol. Ou seja, quatro tempos aqui iniciamos, depois sobe, depois desce. Vai ficar sempre fazendo essa repetição que é semelhante ao exercício anterior. Aqui no teclado, a gente já utilizou, então, aquelas notas que nós estávamos fazendo. Saímos um pouquinho da ordem delas e você vai ver que ficou até mais fácil. Mas ela formou uma melodia. Vamos pegar o teclado? Vamos lá? Passo a passo, rapidinho aqui, as notas da melodia. Aqui tem uma ideia, olha só. Eu vou colocar a numeração dos dedos aqui, só para você entender de maneira bem facilitada como que a gente faz essa troca. A gente vai começar assim. Um, dois, um, dois, dois, três, dois, três, três, quatro, três, quatro. Agora, cinco, quatro, três, dois, um. Essa aqui seria a primeira parte da música. Novamente, tá? Bem lento. Um, dois, um, dois. Agora, dois, três, dois, três. Agora, três, quatro, três, quatro. Agora, cinco, quatro, três, dois, um. Tá bom? De novo. Um, dois, um, dois, dois, três, dois, três. Três, quatro, três, quatro. Cinco, quatro, três, dois, um. Sem a minha voz agora, somente o acorde de uma. Deixa eu falar com vocês aqui. Olha só. Decorou esses movimentos aqui no teclado? Só depois de você decorar e estar fazendo tranquilo. Vai lá para o baixo agora. Vamos juntar as duas mãos. Como você já fez o exercício anterior, agora você já sabe a linha do baixo. Quer ver como vai ficar bem simples depois de você decorar a mão direita? Da mesma maneira, vamos começar as duas mãos juntas. Vamos entender aqui. A gente vai tocar uma nota do teclado para uma nota do baixo. Então, a divisão é simples. Uma nota para cada tempo. Então, se nós fizermos um, dois, três, quatro, aqui no baixo, né? Agora, a gente já vai partir aqui da segunda nota e sobe o baixo aqui para o sol. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai descer o baixo e partimos, então, da terceira nota. Agora, quando nós chegarmos aqui no sol, a gente vai direto para ele, ó. Dois, três, quatro, um. Ficou semelhante àquele trechinho do exercício. Devagar, ó. Somente no dedo quatro, que a gente não faz essa repetição assim, ó. A gente vai direto para o cinco e volta até chegar aqui no dó. Para cada troca de nota aqui do nosso ponto de partida, nós fazemos, então, uma troca aqui do baixo. Olha só. Subiu o baixo. Desceu. Subiu. Voltou. Iniciou novamente. Subiu. E voltou. Muito bem. Está tranquilo? Essa é a ideia, tá? Tem que repetir, tem que fazer com calma, tem que tentar entender. Agora, a gente vai, então, para a parte B, que essa pequena melodia tem duas partes. Vamos fazer a parte B. A parte B é mais simples ainda, mas ela faz um certo complemento aqui. Vamos pegar o teclado? Olha só. Da mesma maneira, vamos iniciar, então, na nota Dó, com o dedo um. Só que aqui a gente vai contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nós vamos até a terceira nota, ó. Dando quatro toques em cada uma. Seguindo, então, os tempos aqui do baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Agora eu troquei. Vou subir o baixo. Troco a nota aqui no teclado. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou pular por cima do dedo quatro, a nota quatro aqui, e vou direto aqui para a quinta, e vou fazer aquela finalização igual, semelhante à primeira parte, ó. Um, dois, três. Quando eu chegar no Dó, eu já inicio novamente, ou seja, faço um looping, um pequeno looping aqui, ó. Vou aparecer um pouquinho. Essa é a parte dois da música. Qual a diferença desta parte para a parte anterior, a parte A? Nós intercalamos os toques aqui de duas em duas. A primeira parte, então. Voltei. Agora a parte dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Voltei. Vou tocar agora aqui para você, mais uma vez, ela com um ritmo, fazendo a melodia completa, né? Parte um, parte dois. Só para você ter um pouquinho, ilustrar um pouquinho aí na sua mente, no seu ouvido, como que fica a música pronta. Pronto. Então, sugiro que você escute bastante, porque dessa maneira você vai conseguir até cantarolar, assoviar essa melodia e vai ficar muito mais fácil. Vamos lá? Uma passadinha aqui, então. Um, dois, dois, três, quatro. Amém. Maravilha. Deixa eu falar uma coisa. Esta aula aqui foi exclusivamente voltada para os iniciantes, para quem está começando do zero. Para que você entenda que sim, é possível partir do zero sem saber absolutamente nada e em pouco tempo estar tocando já as suas primeiras melodias. Conforme o seu nível técnico vai melhorando, você irá conseguir aumentar esse leque de possibilidades. Mas o processo é sempre assim. Assim, nós aprendemos alguns fundamentos, nós aumentamos o nosso leque de argumentos e colocamos em prática em uma música. Essa é a maneira mais fácil e a maneira correta de você aprender a tocar esse instrumento. Não indo direto às músicas, tirando uma mão, deixando a outra para trás. Sempre com as duas mãos juntas. Para que quando você tocar, seja qual for a música, seja qual for o estilo, saia algo bonito para as pessoas apreciarem, ouvirem com gosto. Tá bom? Essa foi uma pequena demonstração de como você com pouco esforço, sim, fazendo as repetições, subindo os degraus aí de forma correta, você consegue, então, tocar a sua primeira música. Desejar mais uma vez muito obrigado para você que ficou até agora aqui com a gente nessa aula de hoje. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, caso ainda você não seja inscrito. Ative o sininho, porque os nossos conteúdos aqui no YouTube, eles vão ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas. E aos sábados, às 18 horas. Todo sábado, eu respondo perguntas na nossa série Tudo sobre a Cojom. Onde você faz a sua pergunta, nos comentários dos vídeos aqui durante a semana, e eu respondo no sábado. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, algo que você queira saber, deixa aqui nos comentários, participe com a gente. Se eu souber, terei o maior prazer em responder e te ajudar. E aí você acompanha no nosso vídeo do sábado. Grande abraço a todos e até a próxima aula.